Fala senhoras e senhores, Isaac do CoinTimes mais uma vez aqui com vocês e dessa vez estou no LinkedIn da Cibra, no YouTube da Foxbit, também no YouTube da Cibra. Então, para quem não me conhece, sou um dos fundadores do CoinTimes, um dos maiores portais de conteúdo e notícia do mercado de cripto. E vou ser o entrião dessa noite para a gente bater um papo sobre diversas coisas, diversas coisas. Então, a gente vai falar sobre tokenização, sobre mercado agro, sobre fertilizante. Então, fica aí que o papo vai ser muito bom, tá bom? Só antes de qualquer coisa, deixa eu te dar uma dica excelente, né? Foxbit está montando uma comunidade animal no Discord e você não vai se arrepender de estar lá, tá bom? O link dessa comunidade vai estar aqui na descrição, tá bom? A comunidade do Discord para você participar. Ela é excelente, tem vários especialistas e analistas do mercado, analisando o mercado inteiro, 24 por 7, sempre tem alguém trazendo conteúdo bem legal. A galera, gente finíssima, você fica batendo papo o dia inteiro, então, faça uma coisa para você e para o seu bolso. Participe dessa comunidade que você não vai se arrepender, tá bom? Agora, vamos para o tema, como eu disse, né? A gente vai falar um pouco sobre tokenização, fertilizante, mercado agro, como esse mercado está interagindo com tokenização. E eu tinha que convidar um especialista aqui para bater um papo comigo. E eu queria convidar ele, dar muito boa noite, o Gonzalo Bazan. Muito boa noite, Gonzalo. Boa noite, Isaac. Obrigado aí. Essa cadeira de especialista é meio grande, né? É difícil ser cripto no mundo cripto, né? A gente está aí na fronteira do conhecimento. A gente sabe algumas coisas, outras coisas a gente está inventando, a gente está descobrindo juntos, né? O bom no mercado é isso, né? Que todo dia surge alguma coisa nova para você cair de cabeça, mergulhar, né? Esse mercado não para, então, algumas belezas no mercado. Isso. Você pensa que é especialista, no dia seguinte você virou Lego de novo e aí vai lá trabalhar e estudar de novo. Exatamente, exatamente. Gonzalo, o Bazan, Gonzalo é um nome muito difícil. Como que eu posso te chamar durante aqui a live? Pode ser Gonza. Gonza, os amigos e Gonza aí é o mais fácil. Boa, boa, boa. Maravilha. Gonza, para a gente começar, tá? Conta para a galera quem é você, de onde você é, né? E depois eu já vou fazer uma próxima pergunta para você, aí depois que você se apresentar. Mas se apresenta aí rapidinho para a galera. Ah, tá bom. Eu sou o Gonza, eu sou um argentino aí que trabalha na Cibra, uma das maiores empresas de fertilizantes no Brasil. Estou aí na Cibra há três anos. Eu participei aí, desde o começo, montando estrutura na área financeira, né? Proteção cambial, rede de câmbio, derivativos cambiais, caixa, dividendos e tudo mais. E nesse último ano, a Cibra me convidou e estou pelo desafio de a gente desenvolver o mundo cripto aí. Trazer a tecnologia blockchain para o agro. Então, há uns seis, sete meses aí, já estou dedicado com a exclusividade a desenvolver isso e a trazer soluções para os produtores rurais. Que legal, que legal. E me tira uma dúvida, como que você chegou nesse mercado cripto? Foi trabalhando na Cibra ou você conheceu antes? Eu sempre gosto de perguntar como que você chegou no mercado para saber onde você esbarrou com esse mercado louco. Então, eu sou engenheiro de formação, tá, Isaac? Mas eu sempre gostei de economia, sempre gostei de finanças. Então, sempre estudei, a par da engenharia e tudo mais, sempre estudei por conta própria sobre o mercado financeiro. E foi a partir daí que surgiu a possibilidade de trabalhar na Cibra, com a parte de derivativos e isso. E quando você sente gosto pelo mundo das finanças, eu fiquei preso. E sempre tem mais e tem mais. E cripto tem tudo a ver com finanças, né? Então, no ano passado, quando começou a fazer a gestão desse projeto aí de Cibra Coin, me convidaram para participar do projeto. Eu sabia algumas coisas de cripto, já investi um pouquinho em cripto e tudo mais, mas muito incipiente. E aí, bora, nossa, bora estudar juntos, bora desenvolver isso, bora desenvolver esse mundo. E aí, eu estou com esse desafio e estamos aqui. Da hora, da hora demais. E você já falou esse nome algumas vezes, Cibra. Eu acho que vale explicar para a galera, né? A gente também está da Foxbit, né? Então, para quem não conhece a Foxbit, a Foxbit é uma corretora do mercado de cripto, né? Mas para quem não conhece a Cibra também, é legal falar, né? Então, explica também um pouquinho quem é a Cibra. Olha o Lucas chegando aí. Fala, Lucas, muito boa noite. Como que você está? Explica para a galera aí o que é a Cibra. Pronto. Eu gosto muito dessa parceria que está fazendo com a Foxbit, porque a Foxbit é uma das grandes de cripto do Brasil e a Cibra é uma das grandes de fertilizantes do Brasil também. Então, duas grandes se juntaram forças aí agora para a gente desenvolver esse mercado. A Cibra é uma empresa que tem quase 30 anos no mercado de fertilizantes. Ela começou com uma fábrica pequena no interior da Bahia, aqui na Rádio de Camaçaria, na Bahia, e que teve um crescimento exponencial nos últimos 10 anos. Para você ter uma ideia, a gente entregava 200 mil toneladas de fertilizante. O mercado de fertilizantes no Brasil é um mercado de 40 milhões de toneladas. A gente entregava apenas 200 mil toneladas por ano, apenas no estado da Bahia. E nesses últimos 10 anos, a gente já conseguiu entregar, no ano passado, 2 milhões de toneladas. Então, foi um crescimento de 10 vezes o nosso volume e nosso faturamento acompanhando junto. Então, é uma empresa que está em franco crescimento. É a empresa de fertilizantes que mais crescem no Brasil. Caramba! Apenas essa é a Cibra, né? É uma... E é bom que é uma empresa relativamente pequena em crescimento. E é uma empresa que tem alma de startup, mas estrutura robusta de uma empresa com faturamento grande como a Cibra. Então, é um lugar muito bom para se trabalhar com inovação. Que demais, que demais. E você também falou sobre o CibraCoin. Então, essa é a Cibra. Você acabou de explicar o que é a Cibra. O que é o CibraCoin? Eu dei uma lida no ITP, mas é muito bom explicar isso para o pessoal que está assistindo a gente. Então, o que é a CibraCoin? Como que surgiu essa ideia? Eu acho que vale contar um pouquinho da história por trás dessa criptomoeda, desse Utility Token, dessa tecnologia que foi desenvolvida aí da parte de vocês. Perfeito. Olha, a Cibra, Isaac, ela tem... Tem que contextualizar um pouco o mercado de como é que surge essa ideia, né? 2020, 2021, a gente vê uma alta nos preços de fertilizantes muito grande. Uma alta sustentada e muito forte nos preços de fertilizantes durante os dois anos. Você está falando 24 meses, praticamente, de os preços em alta. Um produtor rural, ele precisa de fertilizantes para poder ter... Alavancar a produção dele, para poder ter produtividade. Então, imagina... Os clientes tinham muita reclamação em torno de como esses fertilizantes, que são uma comodidade global, né? Como esses fertilizantes continuam subindo e eles... Iam tendo uma perda de lucratividade, né? Porque a soja, o produto deles, não subia tanto quanto estava subindo o fertilizante e isso ia erosionando um pouco, né? E a Cibra tem uma política interna de gestão de risco muito restrita e muito bem montadinha. A gente queria ver uma forma de levar isso para nossos clientes. Falaram... Olha, a forma que a gente está fazendo para ser uma empresa sustentável e lucrativa no tempo é fazer a gestão de risco, é ter proteção com essa variação de preços, né? Então, nesse contexto, a gente juntou um grupo de pessoas para dizer o quê? A gente precisa tentar solucionar isso. Que produto a gente pode oferecer para os nossos clientes, né? E aí surgiu o Cibra Coin. Uma possibilidade de que os clientes fizessem uma compra de fertilizante, só que sem necessidade de ter o fertilizante guardado, o fertilizante guardado ele se deteriora, né? Se de repente depois ele se arrepende ou fala talvez precisa de tanto fertilizante, depois precisa de menos, ele consegue se desfazer de parte da posição, né? Dar essa flexibilidade, né? Então, aí foi que a gente juntou o mundo dos criptoativos, né? Que trazia essa volatilidade, essa facilidade de trocar de mão, de transferir para cá, transferir para lá. E a segurança do blockchain dizendo ó, tem a Cibra por trás, a Cibra te garante a entrega de fertilizantes. Então, a gente desenhou esse projeto com o objetivo de trazer essa dor, solucionar essa dor dos nossos clientes. Foi assim que surgiu. E surgiu num contexto global quase que perfeito, porque a gente vinha pensando nessa alta de preço e quando virou o ano de 21 para 22, veio a guerra da Ucrânia. Que aí a Ucrânia, a Rússia, é um dos maiores produtores de fertilizantes também. Então, os preços voltam a explodir. Então, a necessidade de proteção surge muito mais forte. Aí a gente entra mais força com o Cibra Coen nesse momento específico, né? Cara, bem, bem, bem interessante mesmo. Eu conheço bem pouco do mercado de fertilizantes, né? Mas eu comecei a interessar mais pelo mercado agro quando eu fiz uma live com o pessoal do Coffee Coen, né? Onde eu discuti bastante sobre a fertilização do mercado agro e sobre tudo que tem dentro do agro, né? E a gente vai entrar um pouco nesse assunto já já. Mas é bem interessante, por exemplo, você ver como que isso começa a interferir no macro, no global, né? Como um token começa a ser tão representativo dentro de um mercado, né? E teve o pessoal que já está mandando pergunta aqui. A gente pode mandar uma pergunta à vontade que a gente vai respondendo aqui no momento da live, mas já teve gente. Vai sair a ICO da Cibra Coen ou ela já está listada? Ela já está listada na Foxbit hoje, né? Hoje é um lançamento, ontem, né? Ontem foi um lançamento, hoje ela já está listada. Então, se você quiser se expor, né? Ali, no caso, a ela, você já pode ir lá e comprar na Foxbit, tá bom? Mas teve uma pergunta interessante que ela já estava... Eu já ia fazer ela mais para frente, mas eu vou puxar ela agora porque você acabou de explicar o que é a Cibra Coen, né? Mas eu acho que vale explicar, porque quando eu vi lá, tem três tokens diferentes, né? Então, tem um único nome, mas tem um produto de referência, né? Tem o MEP, o KCI e a UREA, né? E o... KCL, isso, Isaac, KCL. KCL, isso, isso. Perfeito. Falei ao contrário, né? Olha, deixa eu confessar uma coisa. Eu falei, eu sou engenheiro de formação, né? Venho da área financeira e estou agora no meio de todo cripto. Então, eu vou fazer um pequeno disclaimer aqui que vai entrar na área da agronomia, tá bom? Então, eu tenho um disclaimer aqui, tá? Os colegas nossos aí da Cibra Agrônomos que estiverem assistindo, se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, me corrijam aí, tá? Mas, assim, de forma bem simples, não tão simples, mas tentar ser mais ou menos o objetivo, quando a gente fala de fertilizantes, não existe um fertilizante único, né? Existem vários tipos de nutrientes que a planta precisa para crescer, né? Mas existem três que são fundamentais. Com a falta de algum deles, não há vida numa planta, certo? São essenciais, são esses fertilizantes primários, essenciais para a vida da planta. Eles têm som, o nitrogênio, o fósforo e o potássio. O famoso, não sei se famoso, mas para mim é famoso, mas quando alguém vai... Não, mas se você vai comprar para uma plantinha em casa, por exemplo, você vai comprar um fertilizantezinho, provavelmente algum potezinho, que fala NPK, certo? Então, é isso. É NPK, tá? Nitrogênio, fósforo e potássio, tá? É isso. São três minerais essenciais para a vida da planta, e os três minerais são produzidos por diferentes produtores, então, responde a diferentes demandas, diferentes ofertas. Então, são três fertilizantes que, por momento, vão juntos em termos de preço e, por momento, não tem correlação. Então, são três ativos bem descorrelacionados. Quando a gente pensava em fazer... Como que a gente faz para o produtor fazer proteção? Sem as fibras se expor, né? Porque eu falava, ah, você compra fertilizante, mas que fertilizante? Ah, se eu quero o que é mais barato agora, e depois eu troco pelo mais caro, não fazia sentido, não ia ter sustentabilidade o token. Então, a gente teve que tomar os fibra coins de zerão, teve que fazer três tokens, cada um representando um dos fertilizantes. Um para o N, um para o P e um para o K. Então, para o N, você tem F-ureia. Para o P, que é o fósforo, você tem o MAP, certo? E para o potássio, que é o K, você tem o cloreto de potássio, o KCL, certo? Esses são os três principais macronutínteses da planta. Se quiser, eu posso até ter tentado entrar em águas perigosas, para o que serve cada um deles. Se quiser, você sabe, Isaac. Mas, aí é entrar no território dos agrônomos. Pode entrar que eu estou aqui, no caso, aprendendo com você agora. Então, se você está falando alguma coisa errada, eu também não sei falar se é certo ou errado. Eu vou falar bem por cima aqui, que é mais ou menos para quem sabe cada um, mas eu vou te comentar. O site da Cibra tem um blog, onde os agrônomos escrevem postagens e escrevem alguns artigos bem mais específicos sobre que cultura é aplicada, o que acontece se falta um fertilizante, se coloca demais, se coloca de menos, o que acontece. Então, eu estou no mercado financeiro, eu gosto de investimento, e eu acho que quando você faz o investimento, o melhor é você entender o que você está comprando. Então, se você quer entender esse bracão em que é o que você está comprando a fundo, eu recomendo, vá lá no blog da Silvia, que tem um mini curso de agronomia lá, para você entender o que você está comprando. Basicamente, por exemplo, o nitrogênio é o principal envolvido no que é fotossíntese. O N é parte da molécula da clorofila. Então, aquela folha verde, grande, linda, daquela planta, não acontece sem nitrogênio, certo? O fósforo, que é o P, ele ajuda o desenvolvimento de raízes, desenvolvimento de galhos e tudo mais, e favorece também a floração e depois também o desenvolvimento dos frutos, consequentemente. Então, se você tem uma produção agrícola, você precisa de umas raízes fortes para poder captar em todos os nutrientes, ter uma planta saudável e tudo mais, né? E o potássio é indispensável para o desenvolvimento de qualidade e quantidade daqueles frutos. Então, por exemplo, uma soja, pode ser uma planta linda, mas com frutos de baixa qualidade, se não tiver um fornecimento bom de potássio, e aí o produtor rural, por exemplo, teria um prejuízo. E também o potássio é fundamental na hidratação da planta. Então, de repente, você teve ótimas chuvas, mas não tem potássio suficiente, não adiantou, você acaba tendo uma planta que é mais murcha, mais seca, que não consegue absorver essa água que caiu da chuva, por exemplo, ou da irrigação. Então, os três, sem algum deles não há vida, certo? Na planta, então os três são fundamentais em dosagem certinha para o desenvolvimento e para o crescimento da agricultura. Então, espero não ter falado nada errado. Nada, nada, está tudo certinho. Não, maravilha. Então, no caso, a cibra, pelo que eu entendi, ela representa um quilo desse fertilizante. E, no caso, são três tipos que tem a partir dessa tokenização. Me corrija se eu entendi errado. Está perfeito, Isaac. Isso. E aí vem a pergunta que até o Luiz mandou aqui, que também já estava aqui, que era uma das perguntas que eu ia fazer, que é como que funciona a precificação dessas moedas, então dessas criptomoedas que estão atreladas a um quilo, no caso de fertilizante, que fica com vocês, é isso também? E se esse fertilizante fica com vocês, fica guardado em algum lugar? Isso, então, deixa eu te explicar. Porque no mercado de fertilizantes, o Brasil é enorme, certo? E a logística de você levar, os fertilizantes, eles são principalmente importados, tá? O Brasil é o quarto maior importador de fertilizantes do mundo. Então, nós somos tomadores de preço dos mercados internacionais, da Rússia, do Canadá, do Irã, do Marrocos, de várias fontes que vêm da China, né? Que vêm esses fertilizantes. Então, é diferente eu vender fertilizante lá no Paraná, ou no Mato Grosso, ou no Maranhão, né? Porque tem vários custos logísticos distribuídos, tem diferentes preços pelo próprio custo, tem impostos e um monte de coisas, né? Então, no projeto que a gente definiu, é o preço mais justo para todo o mercado. Que é o preço que baliza o mercado de fertilizantes, não somente da Cibra, mas de todos os players do mercado de fertilizantes. Que é o custo e frete, né? O fertilizante custo e frete no Porto. Que é chamado de CFR Brasil. Isso é uma referência, como o Brasil é o quarto maior importador do mundo, de fertilizantes. A praça CFR, os produtores mundiais vendem a CFR e há publicações que retratam os negócios que vão sendo fechados nessa praça Brasil. Uma praça muito relevante para o mundo, mas para o Brasil também. Então, você tem algumas praças lá na Índia, tem praças em Orleans também, nos Estados Unidos, tem algumas praças que são referências para o mercado mundial. No Brasil, a referência para todo o mercado é o CFR Brasil, que é o fertilizante. O porão do navio aqui no Porto já é chegado. Então, é o custo do produto, mas o frete já tem chegado no navio. Então, esse é o preço que você está comprando fertilizantes. Quando eu falo em um quilo de fertilizante, é um quilo de fertilizante que está, em termos de preço, lá no porão do navio no Porto. Certo? Essa é a precificação do Cibra Coin. E por que a gente usou isso? Justamente porque é referência para o mercado inteiro. Depende se a Cibra está comprando um cobrado mais caro, ou outro, o vendedor de fertilizante está comprando mais barato, ou outro não. Esse preço é referência para todo mundo, no mercado de fertilizantes. Então, é uma forma mais transparente, mais legal de precificar o Cibra Coin. Também, como é referência nossa, seria para a gente poder usar isso como base para que a troca de fertilizantes aconteça em qualquer lugar do Brasil também. Cara, isso é muito interessante, porque você consegue, de maneira simples com o token, fazer com que qualquer pessoa consiga ver claramente esse preço, e no caso, participar desse mercado, que eu acho que é um dos principais pontos da tokenização. Você deixa qualquer pessoa participar desse mercado. E aí vem minha próxima pergunta. Quem deveria explorar esse mercado? Para quem que é esse, se a pessoa fosse pensar isso como uma carteira de investimentos? Por que a pessoa deveria, no caso, olhar esse mercado? Seria uma maneira de se expor ao mercado agro, que nem você falou, é aproveitar certos momentos, que nem agora aconteceu a guerra da Ucrânia e Rússia, que disparou o preço, então a pessoa poderia, no caso, aproveitar esses momentos especulativos do mercado? Qual o intuito hoje para o usuário comum, no caso, eu e o Isaac, explorar, no caso, a Cibra Coin, e talvez ter ela no meu portfólio? O que você olharia? O que você recomendaria? Não seria uma recomendação, mas qual é a sua visão de mercado frente a isso? Pronto. Aqui, como eu falo, eu gosto de economia, e a economia mais básica é a lei de oferta e demanda. O fertilizante são minerais que são explorados em linhas. E aumentar a oferta de minério é uma coisa muito lenta, com muito intensiva de capital, então precisa de muito investimento em uma mina nova e tudo mais. Por exemplo, quando teve a crise da Ucrânia, se levantou num plano que no Brasil começasse a explorar uma mina de potássio no Nordeste. Projeto para 5, 7, 10 anos, para poder trazer um pouquinho de volume. Então, assim, é um mercado de demanda estancada, de oferta estancada, desculpa, de oferta estancada. E, por outro lado, a gente tem uma população que recentemente chegou a 8 bilhões de pessoas no mundo. A ONU divulgou que já somos 8 bilhões, então acabou aquele número de 7, já viramos 8. População crescente, aumenta a demanda de alimentos, e para o produtor rural poder extrair mais produto sem aumentar a área de plantio, sem termos tendo responsabilidade ambiental, de não fazer desmatamento e tudo mais, o crescimento se dá principalmente pelo ganho de produtividade. E o fertilizante tem uma relação direta com isso. Uma boa, correta aplicação em quantidade suficiente de fertilizante, a gente consegue ter maior produtividade. A gente falou de um potássio bom para ter um pouquinho mais de grão de soja, saudáveis e bons, de boa qualidade, com muito proteína interessante. Então, um bom fertilizante vai ajudar a isso continuar acontecendo. Então, a gente vê uma população que cresce rápido, demanda por alimentação que cresce rápido, e uma oferta de fertilizantes que é estancada. Até se aí é muita demanda, a oferta estancada, os preços tendem a subir sempre no longo prazo. Isso aí sempre, investimento de longo prazo, descrema, não é recomendação de investimento. Mas essa seria a peça de investimento mais tradicional. E o Cibrecon, ele trouxe isso para o investidor como nós, porque eu trabalho em preços de fertilizantes, eu não tenho fazenda, eu mal tenho duas plantinhas aqui em casa que estão aí crescendo, lutando por um pouquinho de sol no fim da tarde, né? Se eu fosse investir, se eu quisesse participar desse negócio, Isaac, antes da existência do Cibrecon, eu ia ter que investir muito capital comprando... É, ou você vira um comprador, na minha visão, ou você vira um comprador, ou você vira um produtor, tem essas duas frentes, né? E as duas é um grande capital investido. Nossa, imagina. Então, o Cibrecon está custando hoje entre R$2,70, R$3,20, mais ou menos, dependendo de qual é o dos três. Então, com pouco dinheiro, você consegue realmente comprar e participar desse mercado. Com outra, como eu tenho em ScoffiCoin também, tem um café, que está também na Foxbit, e a tokenização no geral dentro do agro, ela está emcipiente, mas está começando a crescer e eu acredito que vai evoluir mais ainda. Quanto a uma coisa, o produtor rural, ele pensa no produto dele. Eu produzo soja, né? A soja é a moeda do produtor. É o que ele tem para trocar para o maquinário, pela semente do ano que vem, pelo defensivo, pelo fertilizante, para comprar um maquinário agrícola. É a moeda dele. Então, constantemente, ele faz uma conta na cabeça que se chama de relação de troca. Quanta saca de soja tem que a gente entregar, Cibre, para você me dar uma tonalidade de fertilizante? E essa relação, eles vão acompanhando. Isso aí acaba abrindo a possibilidade, no mercado especulativo, a gente fala, de poder analisar essas relações de troca, dizer, abriu uma relação de troca boa, então, quando a relação de troca boa tem um aumento de demanda, isso pode dar alguns movimentos, né? Então, análises mais profundas começam a se abrir possibilidades especulativas nesse sentido, né? Então, essas aí, são os que eu vejo, assim, de investidor. Claro que o Cibre Acon foi um produto pensado para o produtor rural, né? Mas... Mas que dá essa oportunidade para uma pessoa física estar aproveitando o mercado. Exatamente, né? Então, também surge como uma possibilidade para a pessoa física investir também. Sim. Você falou... Fundo de investimentos também, poderia fazer uma diversificação, algum tipo de proteção em relação de troca também, né? Algum gestor de fundo pode ter uma tese de investimento nesse sentido também, fazer até investimentos maiores. Então, tem uma série de possibilidades aí. demais. E você falou uma coisa ali que me chamou a atenção que foi essa forma como o produtor rural vê o produto dele e usa esse produto até como modelo de negociação, né? Então, se a gente pensar nisso, hoje, então, a própria Cibre, ela pode ser utilizada nesse... Não é um mercado secundário, né? Mas é um mercado de negociação onde o produtor, ele quer fazer tal coisa, né? Então, ele quer comprar um determinado maquinário. Então, hoje, ele poderia já utilizar a Cibre pensando que a outra ponta aceitasse receber. Então, do mesmo jeito que ele faz com a saca do café, a saca da soja que você deu os exemplos, né? Então, ele já poderia utilizar o Token para fazer esse tipo de movimento. E aí, eu já emendo a pergunta, né? Já tem case de uso disso funcionando? Porque isso, eu pesquei isso aqui agora. Estou te olhando um pouco no fogo nisso. Não, não, não. Case de uso para o Cibre Coin como meio de pagamento não tem, tá? Precisa de aceitação, mas a gente entrando na Foxbit, eu enxergo que a Foxbit tem uma série de ferramentas para isso. Então, essas possibilidades começam a se abrir e tudo mais, né? Então, não temos, podemos ter, né? A gente está descobrindo isso juntos, né? Mas, com certeza, o mercado de cripto traz para o Agro a possibilidade de digitalizar o escâmbio, certo? Trocar o meu produto pelo outro produto sem estar sujeito a risco cambial, se o real, se o dólar, se, entendeu? O que eu produzo diretamente convertê-lo nos insumos, nos serviços, nos produtos que eu preciso consumir, né? É como se eu toquei dias do meu tempo que é o que eu vendo, né? Eu vendo para um, vendo para outro, vendo para outro, mas lá, praticamente é isso, né? A gente está tokenizando, está digitalizando, trazendo o valor do agro para uma facilidade de troca. Imagina que o produtor, ele não conseguiria ir com dois quilos de soja comprar, sei lá, uma TV, uma coisa assim, iria com uma saca nas costas e entregar lá na Magazine da Vida e tal para comprar uma televisão. Você iria fazer isso? Sim. Essa tokenização do mercado cripto, do mercado financeiro, acho que eles abrem isso e abrem isso para o grão, para a produção dele e abrem isso para o Cibra Coin também, né? O produtor de fertilizantes poderia passar a fazer isso, né? Ou o revendedor de fertilizantes poderia fazer isso também, né? Então... Interessante. Acho que é bem possível, sim. Interessante, interessante. É que eu fico pensando na utilidade do token, né? Além do mercado secundário especulativo que a tokenização permite, né? Mas sim, dessa anunciação ampla, né? De mão em mão que isso pode estar funcionando. A gente pode até dizer que, tipo, querendo ou não, a gente imagina o agro muito como algo muito básico, né? Sem tecnologia e é muito pelo contrário, né? Depois que eu tive o papo com o CofiCoin eu fui estudar mais a fundo e vi o quanto que eles estão... O mercado inteiro está avançando rápido em questão de tecnologia e já tem muito. E está começando agora a embarcar a blockchain em tudo com isso, né? Então, realmente trazendo isso para a narrativa deles. Então, eu não vejo um longo caminho para que isso se torne real, né? A tokenização seja algo real, né? E que seja funcional no dia a dia, né? Que é isso que você falou, cara. Transportar, né? Uma coisa de um lugar para o outro do país é super complexo. A tokenização resolve isso e você pode retirar em certos locais a partir disso, né? Então, a gente começa a ver diversas aplicações disso, né? E aí, devolvo um pouco a pergunta para você, né? Você que está vivendo isso próximo, né? Como que você está vendo essa evolução do agro, né? Você vê que isso vai correr muito rápido nos próximos anos? Tem muita gente olhando para isso ou vocês estão ainda na vanguarda, né? No caso, a Cibra é vanguarda, está inovando primeiro ou tem diversas empresas assumindo a mesma posição que a Cibra e também evoluindo isso em outros setores? Olha, no agro, ele é um pouco mais lento nessas questões, né? Então, a Cibra é a primeira, é pioneira, né? Na questão do fertilizante e a gente está montando várias estratégias e construindo parcerias para a gente trazer esses benefícios para o agro como um todo, né? Mas há projetos de tokenização de grãos, né? Como o Coffee Coin. Há projetos também de tokenização, né? Não fungível de terra também, por exemplo, né? Então, imagina que o produtor leva a terra dele, o grão, o fertilizante, tudo no celular. Imagina, você viaja com 50 mil hectares e sai por aí com toda o seu, né? Numa carteira no seu bolso, né? Mas há vários projetos desse tipo, todos ainda bastante decipientes, né? O Banco Central, ele está com a CBDC também. E dentro dela tem projetos também voltados para o agro também, certo? E o que eu acho se principalmente, né? O agro, ele é muito carente de alavancagem, muito carente de financiamento, né? E eu acredito que a tokenização, ela pode abrir caminhos com segurança para investidores e para os produtores também, para alcançar novas fontes de financiamento. É isso que eu acredito. E na Cibra, a gente está explorando isso com vários parceiros. A gente sempre está conversando com alguém e fala, nossa, eles estão trabalhando alguma coisa em relação ao agro. Eles não estão trabalhando com alguma coisa com o agro, mas a gente liga para eles para dizer, olha, você deveria porque o seu produto faz sentido também no agro, né? Então, a gente está juntando os eles na cadeia aí para a gente construir, porque a gente está montando isso, né? E a gente enxerga que a Cibra estar à frente disso é muito relevante. Excelente, 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 Goza. Vou até começar a abrir para a pergunta aqui, né? Que eu já tinha todas as minhas dúvidas. Agora eu já estou quase profissional do agro aqui. Já fiz meu checklist aqui de pergunta para você. Eu vou começar a deixar para o pessoal perguntar. Então, o pessoal que está assistindo no LinkedIn, no YouTube, né? A gente tem bastante gente no LinkedIn assistindo, bastante gente aqui no YouTube assistindo, né? Em todas as... Juntando todo mundo que está aqui em todas as plataformas, né? Tanto da FoxBeat como da Cibra. Eu vou começar a soltar algumas perguntas para você aqui que às vezes é uma coisa básica, mas faz total sentido. Como, por exemplo, o Humberto perguntou, né? Ele perguntou tanto o valor que você comentou quanto que ela está variando hoje, né? E como são três tokens Cibra Coin, né? Como que eles se comportam? Então, qual o valor deles, né? Que você já explicou como que esse valor é dado, né? Mas qual que é o supply também? E aí eu já vou fazer outra pergunta. Como que esse supply funciona também? Ele é gerado? Como que... ele é criado, né? Ou vocês fazem isso por token fechado? Acho que fica até legal explicar isso para todo mundo, né? Pronto. Boa pergunta. Muito boa pergunta. O supply do... Inicial do Cibra Coin é de um milhão de tokens de cada um dos fertilizantes. Isso representa mil toneladas de fertilizante, tá? Esse foi o supply inicial, né? Estou falando de três mil toneladas em uma empresa que entrega anualmente dois milhões no mercado de quarenta milhões. Um pouquinho, então. Um pouquinho, então, né? Essa tokenização representa realmente quase que um teste, né? Ela representa bem pouco do que vocês... Um milhão de plantas, exatamente. A gente está nessa fase ainda inicial de adoção, exatamente. Então, esse é o supply inicial. Agora, o Cibra Coin, ele tem dois mecanismos de trava para emissão para evitar a alavancagem e garantir a sustentabilidade tanto do token quanto da Cibra, né? Também. Que são... Primeiro, a Cibra não pode emitir mais do que a média da capacidade anual de entrega dos últimos três anos. Para eu garantir que dentro de um ano eu consigo entregar o fertilizante que você comprou através do Cibra Coin. Eu consigo entregar esse fertilizante. E outro mecanismo de segurança, vamos dizer assim, é que a Cibra enxerga o Cibra Coin como mais uma forma de vender fertilizantes. Ou seja, eu vendo fertilizante no contrato tradicional para esse produtor, eu vendo Cibra Coins aqui para o Isaac, eu vendo fertilizantes através do meu e-commerce também. Todas são formas de vender fertilizantes. E todas elas fazem parte da nossa gestão de riscos. A gente não permite estar muito vendido nem muito comprado fertilizantes porque o mercado é arriscado, é com ódio, a gente é tomador de preços. Então, esses dois mescarinhos juntos trabalham para quê? Para que a Cibra não esteja exposta além da capacidade que ela tem de estar exposta e também garante que eu posso entregar esse fertilizante fisicamente que é a principal garantia do Cibra Coin. Que é que você tem do Cibra Coin e você vai lá e retira fertilizante em uma das nossas fábricas. Então, essa aí é a grande questão em relação ao maior preço que a gente comentou em relação à emissão inicial. Mas é a emissão inicial. Essa capacidade, então, eu falo que poderia ser até 2 milhões de toneladas. Sim. E o processo, só para complementar a pergunta, o processo, se fosse, por exemplo, emitir novos tokens, então seria emitido um novo tipo e não inflaria aquele token que já foi feito. Seria isso? Eu emitiria mais tokens com as mesmas características, as mesmas regras. Porque o cloreto de potássio, o FKCL, ele é um só. Ele é representado pelo cloreto 60%, que é um padrão internacional e eu emitiria até a minha capacidade de comprar, entregar e vender cloreto de potássio. Não posso emitir para além disso. A gente fez um MVP, a gente tinha uma pequena quantidade para experimentar o mercado, que está andando bastante bem e eu acredito que em 2023 a gente faça novas emissões dos tokens. Que demais. Espero mesmo. Sempre torço para a inovação do mercado. Então, e também, Isaac, o que acontece? Tem uma limitação que vai acabar acontecendo, porque assim, eu entrego os tokens, eu emito os tokens, eu vendo os tokens, mas muitos tokens vão ser comprados por produtores rurais que vão me devolver os tokens em troca do físico. Então, eu tenho essa, né, uso como meio de pagamento que acaba fazendo eu recomprar, né, o token. Ficar um fluxo interno, né, ficar um fluxo de token no ecossistema. Exatamente. Exatamente. Show. Demais. O Fábio, que já participou aqui da live hoje, mandou uma pergunta que eu também achei bem interessante. Ele falou, quanto representa o valor do CFR versus o valor de compra do fertilizante na ponta de cadeia pelo produtor? Excelente pergunta. Isso aí varia um pouco, porque vamos supor, o CFR é um preço dolarizado internacional, e o restante dos custos, a gente está falando de custo de transporte, impostos, mão de obra que trabalha com equipamentos, que trabalha com esses fertilizantes. Então, a gente tem um componente dolarizado, um componente em reais, né, e temos várias instâncias, né, temos o Porto Paranaguá, eu posso entregar isso na região do Mato Grosso, ou posso entregar isso no Paraná, na região do Sul, posso entregar em várias regiões, e isso aí tem esses diferentes custos. Então, isso varia um pouco, o ZAC. Mas isso aí, e também varia muito, porque assim, o CFR, o preço do produto no Porto, é o que mais varia. O resto do custo logístico e tudo mais, isso não é tão variável. Então, por exemplo, quando a gente falava de, no início do ano, que explodiram os preços fertilizantes, os custos logísticos não tinham se variado tanto. Então, a representatividade daquele custo era menor com base no CFR. Mas, tentando responder a pergunta, variam entre 5% e 20%. Aí, como eu falo, depende um pouco da região, depende um pouco da valorização que está o fertilizante também no momento. Boa! para pagar a barabera, mas mais ou menos é isso. Então, você imagina vai comprar uma cibra com SFR, você vai colocar aí mais ou menos um 15%, 20% aí, a mais do que seria o preço de um fertilizante que comprava aí na sua praça. Boa! Antes da gente ir para outra pergunta aqui, que essa, vi também outra pergunta aqui, muito boa, antes da gente ir para ela, que a gente já já vai estar indo para os finalmentes aqui da live, o time da Foxbit me chamou aqui no ponto para um falar que também tem texto no blog da Foxbit sobre a CibraCoin, então se o pessoal também quiser entender mais, pode ir lá ler, tem um texto completo explicando tudo como funciona lá no blog da Foxbit e avisar também que já está disponível, então para quem está aqui na live, está no LinkedIn, está no YouTube aqui acompanhando a gente, é só acessar a Foxbit, para quem não tem ainda conta na Foxbit, você cria de maneira muito rápida, tá gente? Você vai criar ali, colocar seu e-mail, colocar alguns dados bem básicos, como se você estivesse criando a conta em qualquer outra corretora no mercado tradicional, vai fazer a autenticação dos seus documentos e você já pode estar depositando o PixK em coisa de segundos, então você faz o PixK em questão de segundos ali na sua conta e você já pode estar, no caso, explorando aí o mercado, o mercado agro, junto com a Cibra, ali na plataforma da Foxbit, tá bom? Agora voltando aqui, vou ver se tem mais alguma outra pergunta, pessoal, se quiser também tirar as últimas dúvidas, pode mandar a pergunta aqui para a gente fazer para o Gonza, né? Uma pergunta da Monique, né? Qualquer pessoa pode comprar os tokens, Qualquer pessoa pode participar disso, tem alguma limitação, né? Você precisa de alguma coisa para participar do mercado ou simplesmente comprar? Qualquer um, eu só preciso abrir uma conta na Foxbit, você acabou de explicar, certo? Então, fora isso, qualquer pessoa pode participar, né? A única limitação que existe é na troca do fertilizante para o físico, né? Por questões logísticas, A gente está falando de uma empresa que entrega fertilizantes para produção rural, o mínimo para você pegar o seu Cibra com e pegar fertilizante, imagina que o Zé que está lá, tem um verde lindo aí no fundo, aí atrás de você, você quer lá, colocar um pouquinho mais de ureia lá para ficar um verde mais maravilhoso lá. Então, a Cibra entrega fertilizantes a partir de 15 toneladas, certo? Sim. Então, 15 toneladas para ir para qualquer casa normal, acaba sendo um volume... Não, eu preciso sair do meu apartamento para ela entrar, né? Para começar. Entrar o fertilizante. Por aí vai a coisa. Então, a questão da limitação é que a troca física ela precisa de 15, são 15 toneladas de troca, tá? Por isso é a questão logística, né? A gente não consegue pegar o fertilizante saquinho de um quilo e acabar entregando, tá? A divisão do Cibra Coin em quilos acabou sendo mais uma questão de facilidade, de acessibilidade para o investidor também, que foi uma possibilidade que a gente viu e que não tirava a possibilidade de comprar em toneladas também, né? Então, essa é a única ressalva, vamos dizer assim. Boa. O Conor mandou agora um comentário ótimo, né? Que eu acho que super vale trazer aqui para o nosso bate-papo para finalizar ele, né? Fechar com chave de ouro, né? Ele falou, este recurso que oferece ao mercado é uma excelente oportunidade para o produtor rural minimizar o impacto de variações de preço. Se o commodity elevar o preço, ele pode retirar o produto ou optar por vender sua opção. Se reduzir o preço, ele pode esperar uma oportunidade melhor e negociar o toque. E para os investidores, uma oportunidade de atuar nesse mercado e suas oscilações. Resumiu a live, né? Resumiu aí. Resumiu. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Rodrigo, por trazer aí esse resumão da live, né? E para quem chegou agora no finalzinho, está aí, né? Então, é ótimo para o produtor rural e para nós, meros mortais, que não temos uma fazenda e nem somos produtores, nem estamos nesse meio. Participar de um dos maiores mercados do Brasil é muito interessante, é muito importante, né? Então, como você falou, né? Vai criar... Isso é só um primeiro passo para criar novas formas de não só participar desse mercado, mas também de ajudar, né? O produtor que está na outra ponta a capitalizar, a investir e realmente fazer do seu negócio ser mais rentável. Gouzalo, só queria te agradecer, cara. Te agradecer por ter pegado esse tempo da sua noite, né? É uma quinta-feira à noite, você parou aí quase uma hora para bater esse papo com a gente, tirar essas dúvidas, né? Não só minha, mas de diversas pessoas aí que estavam na live acompanhando a gente, né? Tivemos pico aí no LinkedIn de mais de 50 pessoas assistindo, no YouTube também mais de 50 pessoas em cada frente, então foi maravilhoso o bate-papo, né? Tirou todas as minhas dúvidas, tirou todas as dúvidas do pessoal. Quero bater mais papo com você, eu quero entender mais, como eu falei, né? Depois que eu fiz a primeira live sobre o mercado agro, eu estou tentando me aprofundar cada vez mais, né? Era um mercado que eu não olhava de jeito nenhum. Mas cada vez que eu me aprofundo um pouco, eu faço uma live, batam papo com a pessoa em alguma reunião, né? Em alguma conversa fora das telas, me encanta cada vez mais. Então, com certeza, quero trazer você para mais bate-papos, né? Como você falou, você não é um agrônomo, né? Mas, pelo que eu vi, entende muito bem. Então, dá para bater mais papo, dá para entender um pouco mais, e principalmente, o público comum precisa ter acesso a essa informação, né? Então, acho que a gente pode ser esse meio de campo para passar essa informação para o pessoal. Ó, com certeza. Eu que agradeço muito aí o espaço, Isaac, suas perguntas e as do pessoal muito pertinentes, excelentes para enriquecer nossa live, né? Muito boas. E eu estou disposto. Ó, falar de cripto, falar de gragro, para mim, não é trabalho, né? Que meu chefe não escute, mas eu... Será que ele está aqui? Será que ele está aqui na live? Eu não vou falar como é. Ele vai chegar para você e falar, cara, como não é trabalho... Mas, muito obrigado, Golza. Muito obrigado pelo bate-papo. Pessoal que acompanhou a gente, tá bom? Aí no LinkedIn, nos dois YouTubes, muito obrigado por participar, por mandar as mensagens, por ter ficado até agora no finalzinho aqui na live. Foi muito bom ter vocês aí. aqui. E, se vocês quiserem saber qualquer coisa, os links vão estar na descrição, tá? Tanto da Cibra, que a gente mencionou. Então, todos os links que a gente mencionou nessa live vão estar na descrição, que é os links da Cibra, do site da Cibra, com as notícias, com as informações dos especialistas de agro que estão no ambiente deles e também na Fox Beach, tá bom? Então, já tem conteúdo no blog, então, fica à vontade, vai lá ler, cria sua conta na Fox Beach para aproveitar esse mercado. Fechou? Muito obrigado, gente. muito boa noite e a gente se encontra por aí. Amanhã de manhã tem live, hein? Amanhã de manhã tem live no Instagram da Fox Beach, então, convido todos a vocês estarem lá. Fechou? Valeu, Gonza. Obrigado, Zé. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, gente.